Música Meu nome é Natasha Maísa, sou do bairro da Torre, moro de uma pessoa há muitos anos E aqui eu me criei, hoje eu sou cabeleireiro, trabalho na área da beleza, mas também tenho uma formação pedagógica Minha transição, toda a minha mudança, tudo foi aqui Os primeiros amores, os primeiros desamores, os primeiros preconceitos, os primeiros abraços sempre foram aqui em João Pessoa Veio esse ambulatório maravilhoso, veio esse projeto do governo, que é um projeto que beneficiou muito Não só a mim, mas aquelas principalmente dos interiores que vem, que faz a sua organização, faz a sua transição A gente se preocupa, a gente liga pra elas pra saber como é que tá, porque não veio a consulta Nunca, nunca desiste disso em nenhum lugar Elas mesmo, palavras delas, assim, quando chegam aqui, me sentem em casa É muito importante dizer que essas pessoas são diferentes de outras pessoas cuidadas aqui Elas não buscam serviço por estar em doenças Elas buscam serviço por uma condição especial que elas têm e a necessidade de serem acolhidas nessa condição O serviço é só o reconhecimento em si, do reconhecimento e do respeito As pessoas estão em grande valia, porque tu imaginas as pessoas passarem esse tempo todo Escondidas ou guardadas numa caixa, como se fosse uma caixa E chega aqui no ambulatório, é recebida e acolhida pelo nome social desde quando chega Mesmo que não tenha uma edificação de nós É o momento de quebrar barreiras, viver sem preconceitos Que ainda existem muitos, infelizmente Mas nós estamos aqui pra mostrar pra sociedade o que é possível Obrigado Obrigado Obrigado